Olá, minhas queridas, olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um delicioso Cozinha Amiga, é claro! E hoje nós temos um doce diferente, um doce requintado e um doce que eu ainda não descobri porque tem esse nome. Mas nós vamos fazer uma luna, uma luna, presta atenção, gente, uma luna com baba de moça e geleia de frutas vermelhas. Por fora vocês veem esse doce, assim, aparentemente muito simples, mas por dentro ele tem os seus segredos e suas surpresas. Mas eu garanto que é um doce muito fácil mesmo, nada mais é do que um bolo feito nesse formato, que na minha cabeça deve ser por isso que tem esse nome. Mas aí a gente vai conversando melhor ao longo do programa. Recheado com um delicioso recheio de baba de moça e uma geleia de frutas vermelhas super prática também, para vocês deixarem a mesa aí do fim de semana, da semana, de qualquer dia mais elegante, mais requintada, com essa deliciosa luna. Quero todo mundo fazendo já, gravando esse nome. Hoje o nosso doce tem nome diferente, vamos dizer, mas é um nome que eu diria que vai fazer alusão à lua, porque nós vamos fazer uma luna, uma luna com baba de moça e geleia de frutas vermelhas. Um doce super refinado, super diferente e vamos dizer sim que é um doce muito fácil para vocês poderem fazer em casa e orgulhosamente apresentarem para as visitas ou para a família, não importa. Mas hoje eu quero todo mundo focado nesse nome, luna, vamos fazer uma luna. Para começar a nossa luna, a gente vai fazer a massa do bolo, que nada mais é do que uma massa bastante comum, inclusive. Só que essa massa, diferentemente de outras que eu já fiz, a gente vai fazer um processo mais especialzinho no início, que é com os ovos. Lembrando, as redes sociais estão com nossas receitas prontíssimas para vocês. Então vai lá, já checa a receitinha para poder fazer em casa. Aqui a gente está usando seis ovos. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar os ovos na batedeira e deixar bater até que eles dobrem de volume. Sim, eles dobram. Demora um pouco, então não se apressa. E uma dica que eu dou, já de cara, é a seguinte. Sempre que você for bater os ovos na batedeira, você não começa em velocidade alta. Você começa em velocidade baixa. E aí você simplesmente deixa bater até ele dobrar de volume. É isso. Quando os seus ovos começarem a dobrar de volume, você já pode colocar o seu açúcar de pouquinho em pouquinho e continua batendo em velocidade alta. Aí eu vou entrar com um ingrediente especial. Inclusive, uma pessoa muito especial vai trazer esse ingrediente. Por quê? Nós vamos colocar também nessa massa uma bebida, que eu gosto muito, inclusive, mas que vai dar um sabor especialíssimo nessa massa, que é champanhe. E para isso eu tenho que chamar, claro, Sandra Nogueira, que vai entrar com a champanhe para a gente colocar enquanto bate aqui no nosso bolo. O espumante pode ser trocado pela mesma quantidade de leite. Então, enquanto estiver batendo, se não quiser usar o espumante, pode usar o leite integral também, desnatado, que você preferir, agregando aqui, mas em velocidade baixa. Isso é importante. Então, vamos lá. Sandrinha vem aqui comigo, porque eu quero que ela faça as honras de despejar a champanhe devagarzinho, enquanto eu vou incorporando. Pode colocar. Isso. Devagarzinho, porque senão você perde todo o ar que você incorporou. Fiozinho, assim. Fiozinho. Aqui vocês vão ter que tomar cuidado com uma coisa. O quê? Não tomar a champanhe. Ah, é? Isso não. Por favor, né? Porque o bolo fica gostoso. É. Escolhe uma champanhe bem gostosa, bem bonita, bem... Bota bonita. Não é? É. Pode colocar. E aí, logo em seguida, a gente já vai entrar com farinha e fermento, tudo peneirado, tá? Eu tô fazendo aqui nesse... Na tigela da batedeira... Tá crescendo. Tá crescendo. Tô fazendo na tigela da batedeira pra gente não precisar sujar uma outra, tá, gente? Mas é isso aí. Isso aí. Maravilhoso. Cresceu muito. Nossa, o aroma já me... Vamos lá? Fermento na farinha e a gente peneira tudo. Nossa, o aroma. Esse aroma. Vamos lá? Ó. Quer ir colocando pra mim? E aí você incorpora devagarzinho. Pode colocar bastante. Ah, tá. Porque aqui é rapidinho. Pronto. E nisso, você... A gente só coloca dentro. Misericórdia. E aí o importante é o seu forno já estar pré-aquecido, sua forma já está untada e essa receita a gente vai fazer em forma retangular. Ah, isso é verdade. Tem que ser em forma retangular. E vocês vão entender depois o porquê, tá? É. Porque se você fizer na forma redonda, gente, esquece. Você não vai conseguir fazer... Porque, ah, você deve estar pensando... Você montou o bolo direto naquela... Não. É um segredo. Eu tô rindo da diretora. Por quê? Ah, ó. O que que eu ia lá na balança? Ah, engraçado. Ah, então, né? Bom, mas é... Essa foi uma escolha, não foi muito bom? Olha só. Pronto. Incorporamos. Devagarzinho. Sandrinha deixou um pouquinho só de farinha no balcão, mas tá tudo certo. Não tem problema. E, ó, temos a nossa massa. Sandrinha, por favor, a nossa forma. Ela super cresceu a massa. E aí, uma dica que eu dou é, se você quiser fazer numa forma... Tá pingando só. Obrigado. Numa forma bem grande, pode fazer, tá? Não é um problema. Aqui a gente vai fazer nessa forma pequenininha, mas depois que você fizer numa forma alta e ele crescer, é só você cortar no meio depois pra usar, tá? Ó, massa. Que coisa mais linda. Não vou nem colocar tudo, porque senão vai transbordar. Aqui. Vocês não têm noção do aroma dessa massa. Esse aroma de champanhe é uma delícia. E agora, a gente leva a nossa massa pro forno pré-aquecido, 180 graus. E, ó, lembrando, essa massa é uma massa leve. Por nada nesse mundo... Eu vou colocar e falo pra vocês. Por nada nesse mundo, vocês abram o forno de vocês antes de mais ou menos uns 30 minutos, tá? Porque senão a massa vai fazer assim, ó. Aí não rola. E agora, a gente já pode fazer a nossa baba de moça. Pra fazer a nossa baba de moça, que é o recheio principal da nossa luna, é claro, a gente vai fazer super simples aqui com três ingredientes. Já de antemão, eu digo o seguinte. Muito provavelmente você tem uma receita de baba de moça, que é a preferida aí da sua família. Essa é uma opção pra você fazer. Se você quiser fazer essa ou fazer a sua baba de moça, não tem problema. Como que a gente vai fazer a nossa baba de moça? Na panela, em fogo médio. Já vou até ligar aqui. Fogo médio só no início, tá? Porque depois você tem que abaixar. A gente vai colocar leite condensado. Duas latas, tá, gente? Lembrando que a receita tá todinha pra vocês. Nas redes sociais, tudo mais. Duas latas de leite condensado. Um vidrinho de leite de coco. O que vocês preferirem, né? Um vidrinho. Adoro leite de coco. E seis gemas, que vão dar a corzinha da sua baba de moça. Eu já vi muita gente fazer baba de moça com calda de açúcar também. Não tem problema, tá? Pode fazer aquela que você gostar. Fiquem à vontade, gente. Vocês têm criatividade e domínio sobre as receitas de vocês. Só que essa aqui é uma receitinha mais simplesinha. E aí... É diferente. É diferente, não é? Nossa, a Sandroca disse que é diferente. Tá diferente. Aqui não tem segredo. Nós vamos mexer até desgrudar. Só que assim... Vamos dizer, no meio do preparo você tem que abaixar o fogo. Porque senão isso aqui vai queimar rapidinho, tá bom? E outra, você também não vai usar ele quente. Tipo, agora eu já posso meio que dar uma abaixada. O que a gente pode fazer, inclusive, pro pessoal já ter uma noção em casa... Sandrinha, você pode me fazer um favor? Sim. Trazer a baba de moça que eu trouxe pronta? Ah! Porque aí o que a gente faz? A gente já mostra meio a consistência dela. Porque como ela demora um pouquinho pra entrar no ponto, a gente já mostra. Olha só. Muito bem. Olha que beleza. Que benção. Olha que benção. Olha aí, ó. Linda, né? Uhum. E não tem cheiro de ovo. Não tem cheiro de ovo. Então assim, vocês têm essa noção da textura. E ela tem que ficar fria. Então aqui, eu vou deixar ele por aqui. Qualquer coisa você... Eu olho pra você. Você cuida dele pra mim, por favor? Pode deixar. Obrigado. E aí, uma outra questão é... Essa luna, ela é recheada com baba de moça e geleia de frutas vermelhas. Que delícia. Então a geleia eu trouxe pronta assim. A gente já fez geleia aqui. Mas eu vou ensinar vocês rapidinho aquele truque da geleia. Que é... Colocar as frutas vermelhas. São três xícaras, se eu não me engano. E meia xícara de açúcar na panela. Dá uma esmagada nela, mas não tritura. Porque assim você fica com uns pedacinhos. Certo. E deixa ela lá até apurar. Até ela ficar firme. É isso. Só que os seus dois recheios, você vai usar em temperatura ambiente. Se puderem estar gelados, é melhor ainda. Tá? Isso é importante. Porque senão, na hora da montagem, vocês vão ver que vai ficar complicado. Então a gente já tem nossa baba de moça. Nossa geleia pronta. A Sandrinha cuida da minha outra baba. A moça cuida da baba da moça aqui, né? E a gente já pode partir pra montagem. Mas vocês falam, já vai pra montagem? É rápido. Mas é uma montagem, essa aqui, essa montagem é... É diferente. Complicadinha, em certo ponto. Então, vamos pra nossa montagem. Agora, na montagem da nossa aluna, o que a gente vai fazer? Eu tirei uma massa que eu já trouxe de casa pra vocês. É que já tá aqui, ó. Pronto, tá vendo? Essa aqui, inclusive, eu cortei um pedacinho que eu precisei pra montar uma outra. Então, assim, o bolo ficou mais baixinho, não tem problema. O que você vai fazer? Você tem que cortar o seu bolo, primeiramente, em, ó, tirinhas. Tirinhas assim. Se a sua tira estiver muito grande, você pode cortar ela na metade. Não tem problema, tá? Aqui eu vou só tirar essa rebarbinha aqui, pra uma leve queimadinha. E, ó, corta na metade. Tá? Isso aí é o que a gente vai fazer com todo o nosso bolo. Tão vendo? Não tem segredo. Essa massa fica super gostosa. Se vocês quiserem usar pra fazer outro bolo, gente, o outro bolo que eu digo, outro doce, fiquem à vontade, tá? Ó. Eu não recomendo utilizar a ponta ponta mesmo, tá vendo aqui? Então, eu vou cortar o finzinho da pontinha pra gente usar. Obrigado, Sandrinha. Tem que ser retangular, né? Por isso que tem que ser retangular, bem lembrado. Porque se você fizer redondo, você nunca vai conseguir fazer tirinhas. Então, ó, feito isso, a gente corta aqui, tirar esses pedacinhos, deu uma leve queimadinha, não é um problema. E aí, o que a gente vai fazer? A gente começa com a montagem da nossa luna. Pra montar, tem um processinho que é padrãozíssimo, e aí a Sandrinha vai me ajudar aqui, que é trazer o nosso bolzinho. Beleza, é isso aqui. Olha só. Por que a luna tem esse formato? A gente até agora não falou o nome do negócio da luna. Mas a gente entendeu que luna é por causa da lua. É. Se você de casa souber por que é luna, comenta, né, nas redes sociais. Manda mensagem pra gente lá no Cozinha Amiga, que aí a gente aprende junto. Pronto, aprende. Que aqui na Cozinha Amiga é cultura? É isso aí, é cultura. A gente vai montar dentro de um bowl, dentro dessa tigela, totalmente revestida com papel firme por dentro. Estão vendo? Aqui. Total. Se você não fizer isso, eu já garanto que você não vai ter sucesso na sua luna. E aí a gente vai ter uma calda pra regar este bolo, que é uma calda muito especial, de água com espumante também. Então a gente vai misturar os dois. Se você não usou espumante na massa e não quiser usar espumante também pra molhar, umedecer o seu bolo, troca a quantidade de espumante por leite. Dá na mesma, tá bom? E aí a gente vai partir pra montagem. E agora é uma coisa mais, né, a gente tem que fazer bonitinho. Então, ó, vai pegar suas tirinhas e colocar no seu bolo. Vai pegar tirinha e colocar. Estão vendo? Até agora não tem segredo. Se quebrar um pedacinho ou outro, não tem problema, tá? Eu também vou fazer, eu vou tentar fazer inteiro, não sei se vai dar, mas aí a gente faz juntos. Coloca, coloca, e aí, ó, você vai cortando e montando. É muito simples a princípio. Tem que dar, pessoal, tem que ter paciência. Ó. Dá uma espremidinha no cantinho. Se ficar um pedacinho pra fora, depois vocês cortam, não é um problema, tá? Eu vou fazer isso aqui com duas camadas só, pra vocês verem. Ó. Vou pegar. Ó, Sandrinha, tem uma faquinha pequenininha? Só pra eu cortar umas bordinhas aqui, umas rebarbinhas, por favor. Se não, também vai com essa. Tem? Boa. Isso. Só pra tirar a rebarbinha. Aí você usa um pedaço da rebarba de um lado, no outro, porque isso aí você vai espremer depois, tá? Com um pincel, você vai umedecer bastante a sua massa, né? Umedecer com o espumante e a água. Se tiver uma outra caldinha que você queira, gente, não tem problema, tá? Fiquem tranquilos. Caldinha aqui, que é pra acompanhar a massa. Ó. Umedece bastante. Isso vai ajudar a manter um saborzinho. Vou colocar só mais uma aqui na pontinha. Aqui, ó. Pronto. E sempre dá uma leve espremidinha com a mão. Beleza. Primeira parte já tá feita. Aí você vai entrar com baba de moça. E olha só a quantidade que eu também vou colocar. Quantidade generosa, né? Aqui. Espalha devagarzinho. Gente, pra vocês terem uma ideia, como ele fica, o que tá na mesa... Ai, perdão. Olha o nosso bolo, que tá lindo. Olha como ele cresceu no forno, gente. Que maravilhoso. E olha que rápido. Eu tô aqui fazendo e ele já tá lá. Maravilhoso. Se contenham pra não comer quente, tá? Por favor. E o que tá na mesa, pra vocês terem uma noção, que eu ia falar, é... Já tá bem gelado. Isso é importante, tá? Vocês não podem deixar isso passar. Então, ó, colocando, umedecendo. Tá? Uma montagenzinha mais específica. Vou colocar até mais um pouquinho pra fazer uma camada alta. Que assim já fica pronto mais rápido. Beleza. Continua com as suas tirinhas da luna. Vocês estão vendo que eu tô cortando no meio, porque nela tá um pouquinho... Ó. Coloca. Isso aqui vocês vão fazer até o final, tá? Não tem muito segredo. Ó. Vou colocar menos aqui, só pra vocês verem que essa a gente faz rapidinho. Nessa camada aqui, o que vocês vão fazer? Aperta um pouquinho. Depois a gente vai cortar essas rebarbinhas, tá? Umedece bastante. Não se preocupem com... Ah, vai misturar a calda com a baba de moça. Gente, é... Quando você pegar aquela colherada toda do doce, vem tudo junto. Então, né? Não se preocupem com isso. Ó. Umedece bem. Aqui. Bolinho com espumante. E aí a gente vem com a nossa geleia de frutas vermelhas. Essa aqui, ela tá até um pouquinho num ponto mais, vamos dizer, líquido. Mas depois ela gela, tá? Fiquem tranquilos. Então, ó. Geleia. Meu Deus. É um bolo, né? Vamos dizer. Se um astronauta for a Lua e encontrar uma Luna dessa, ela vai ficar feliz. Nossa, que piada horrível. Pus tudo já também. E aí a gente finaliza com mais uma camadinha de bolo. Não tem segredo. E aí, Sandrinha? Fácil ou difícil? Fácil? Fácil demais. Tá bem. Que bênção, né? É uma bênção. E o bolo fica um... Mi... Mimo. Ó, aqui você pode fazer do jeitinho que você quiser. Gente, deu certinho o bolo que eu trouxe. Ó. Finaliza com os pedacinhos de bolo. Vai cortando. Colocando. Aí você vê. Ai, olha. Tá faltando um pedacinho aqui. Então aí você vai pegando aquelas rebarbinhas que você tem. Ó. Aqui a pequenininha. Tá vendo? Uh. Pequenininha assim. E vai encaixando nos pontinhos que estão faltando. Porque você vai espremer e, gente, você vai cobrir isso depois. Então não fiquem... Ai, nossa, tem que ficar tudo certinho. Não. Você vai cobrir, tá tudo certo. Vou umedecer a última camada, porque é importante. Sandrinha, fiz mó sujeira aqui, você sabe, né? Sei. Beleza? O quê? Rende? Fica uma luna grande, mas assim, poxa, né? Terminado esse processo, uma dica que eu dou é, com uma colherinha, você dá uma leve espremida em tudo, tá? Pra ficar tudo meio uniforme. E aí você vai fechar. Eu trouxe a Sandrinha já. Obrigado, viu, Sandrinha? Eu já vou usar o mesmo papel que eu fechei a outra, vou fechar essa. Tampa com papel... Eita. Alumínio, gente. Me deu um branco. Eu ia falar papel filme. Tampa com papel alumínio e deixa na geladeira por assim, de um dia pro outro, se puder. Se não, tem que deixar umas seis horas, assim, pra ele ficar bem fino. Eu já trouxe uma pronta aqui, que eu estou com medo de desenformar. É normal a gente ter medo dessas coisas, tá? E agora é uma tacada só. A gente vai desenformar. Vamos ver se vai, Sandrinha? Vai. Já temos uma pronta aqui, que a gente vai tirar. Olha que beleza. Ótimo. Ficou linda. Olha só. E aí você tira com o seu papel filme. Ah, ficou bonito. Pena que eu coloquei ela meio torta só na bailarina, né? Mas tudo bem. É, desentorta aqui. Melhor não. Ah, desentorta ela aqui, ó. Aí, ó. Desentortou? Desentortou. E agora a gente já pode cobrir. A gente cobre com um chantilizinho simples. Deixa eu te dar aqui o espaço. Acho que dá pra fazer até com essa, viu, Sandrinha? É, aqui, ó. Mas tá aqui, por cima. Gente, chantilly, o que você quiser. Se quiser usar creme pra bater chantilly, não tem problema, tá? Ó. Aqui a gente vai cobrir rusticamente. Eu gosto. Aí, Sandrinha, já trouxe. A gente vai decorar depois também. É isso. Ó, vocês estão vendo que eu não tô usando, não fazendo nenhum segredo aqui. Eu tô cobrindo com espátula de pão duro, se quiser. Não precisa dessas vaidades da confeitaria. Mas se você tiver uma espátula tal qual aquela que eu gosto de usar, que é essa, fica muito mais fácil. Ó. E a bailarina ajuda bastante, gente, porque ela vai fazendo esse movimento, vai girando e você vai decorando. É muito mais fácil. Ó. Decoradinho. Vou pegar só mais um pouquinho que faltou aqui. E aí eu já deixei um pouquinho do chantilly também na manga de confeitar. Obrigado, Sandrinha. Só pra fazer um lerelê na base, tá? Ó, aqui. Aqui, ó. Rapidinho. Sem muita, né, pirula. Só pinguinhos de chantilly na base. Aqui. E aí eu vou decorar ele com cerejas. Fresquinhas. Fresquinhas não, porque não é cereja de verdade. É aquela cereja, vocês sabem, né? É uma taquinha pra colocar o outro. Aqui, obrigado. Ó. Cerejinha em cima, bem bonitinha. E raspas de chocolate branco pra melhorar. Olha só. Vocês estão vendo que é bem assim, né? Ó, aí coloquei muito agora, mas eu vou... Tudo bem se eu sujar a bailarina? Uh-uh. Sujar um pouquinho a bailarina? Tudo bem, tudo bem. Porque fica bonito. O convidado merece. O convidado merece. E agora, que nós temos nossas duas fatias maravilhosas, nós podemos chamar ele, nosso convidado especial de hoje, que assiste Cozinha Amiga, gosta de cozinhar, não sei se tanto, mas... Abdala! Seja bem-vindo. Tudo bem? Tranquilo. Vamos lá, senta, fica à vontade. Já tinha visto esse doce Luna? Não conhecia, nunca tinha provado. Pega seu guardarapinho só, por favor. Hoje é chance de conhecer um doce novo, provar um doce novo, e espero que seja gostoso, porque se não tiver, você vai ter que falar que tá, mas não tem problema. Tá bom, eu prometo ser sincero. Calma, né? Cuidado. Vamos lá. Então a gente fez uma Luna, que é uma lua doce, e a gente vai ter que dar a garfada. Como é de praxe nos meus episódios, o convidado faz as honras do primeiro pedaço. Sério? Ok. Pega um pedação com bastante bolo, recheio e geléia e tudo. E vamos lá. E nada a ver. Só pra esperar, porque o meu já tá pronto aqui, ó. Operação, vai. Hum! Hum! É muito bom. Quando o bolo vai no forno, você não sente tanto a champanhe. Sim. Mas, nossa! Hum! Me lembra muito aquele tipo de doce de padaria. Ah, olha só. Tá vendo? Um creme de doce de padaria, você não sente o álcool. Tá vendo? E aqui você fez... Já tinha comido baba de moça? Não. Baba de moça. Não é super fácil? Muito. Vai fazer? Vou super tentar. Se eu conseguir, não sei. Se eu conseguir, se não, se não... Eu sempre falo, se não conseguir, manda mensagem que a gente ajuda de algum jeito, a gente dá um suporte online. Ok. O que é importante, inclusive, que vocês nos sigam nas redes sociais, obviamente, pra se inscrever, fazer como a Abdala que veio aqui, comer nossas delícias do Cozinha Amiga, porque tudo que a gente faz aqui, é claro, é pra vocês, por vocês. Um grande beijo. Obrigado pela participação. Obrigado, Abdala, pela participação. Eu agradeço. Espero vocês no próximo Cozinha Amiga, é claro. Fiquem com a gente. Beijos. Transcrição e Legendas Pedro Negri